E aí rapaziada, beleza? Aqui em Fala PH, estou trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu vou fazer um vídeo random aí, cara, um vídeo que não vai ser gameplay Eu vou comprar a minha sexta VIP aqui Não vou comprar a KVIP, a Cyborg, porque não dá o ZP Então vamos lá, vamos ver isso aqui rapidão Comprar Thompson VIP, cara E eu vou mudar meu nick também Vamos lá, ó Ah, moleque Aê, moleque Thompson VIP, rapaz Vou colocar ela aqui, moleque Ah, haha, mano, é isso aí Agora vamos mudar o nome Ó, ainda dá para comprar dois dias Vou mudar o nome aqui, ó Alterar o nome de soldado, vamos alterar agora Vamos ver se esse nick existe Confirmar, já está em uso Vamos tentar outro Ai, acho que está em uso, merda Ah, esse aqui também está em uso, eu acho Só assim, tá? Tá Nossa, mano, complicado Opa, esse não está em uso, então vamos lá, né? PHSZ ponto, mano, meu novo nick aí no Crossfire Quem quiser adicionar Ah, nome novo Ah, moleque Que isso aí Ah, Thompson, mano Aqui, ó, a gente vai comprar Comprar e comprar mais 30 dias Ah, aqui Ah, moleque Agora sim Agora está bonito Deixar aqui Vamos montar um bag novo Tirar aqui as bag Um bagzinho novo O vídeo vai ser bem rapidinho, mano Só queria mostrar para vocês Comprar minha nova VIP, cara Vou aproveitar ainda Mostrar meu bag aí Do CFL Que não tem tanta coisa É bem pouquinho as coisas aí, ó Depois eu vou passar mais devagar Se eu estou montando as bag, né? Meu bagzinho VIP Aí agora vai vir a Thompson Cadê? Aqui, moleque Ah, mano Caralho, velho Essa arma eu queria há muito tempo, cara Vocês não tem noção Thompson, minha RPKzinha VIP Linda demais Ah, agora o modo zumbi vai cantar, filho Esse modo zumbi que vai chegar no... Nossa senhora Não vai dar nem dentro Agora eu vou colocar o meu bag mais bonitinho de todos Que é minha FRzinha que é linda demais Vou colocar só as armas branca, ó As granadas Pronto Nice, moleque Ah, agora eu vou mostrar o bag rapidinho, ó Tem o Abison VIP, ó Abison, dois stay A Thompson VIP Ah, é o Diamond A Kaoro Essa aqui é a NGD Tem um AKCF está de 45 dias ainda 3M14 ouro M4 diamante M4 a 1 custa M4 a 1 X Camazu Cortei agora, cara, vocês não tem noção A WM Jade, a WM Ferruge, FR de Adair Brux, é uma das armas mais raras do jogo É... Cadê? Tem um RPK Dragon Serpente, tem um Anaconda Gold Dragon, tem uma Cop Tem um AKU CREVIP, machadinho aqui, ai meu Deus, machado E o Takucromada e DB Aqui eu tenho uns bonecos, quase todos, acho que eu tenho 15 bonecos de ZP Que sorte, tá, vamos contar os EPs Espop Espop, GSG9, Cia, Comando, Nikita, Suzy, Gia, Fei, Min O Japonesinho aqui, ó, 3 Japonês A Víboras E os 2.0 aqui Tem esses itens aqui de botinha Magulha de 4 anos Colete Capacete aqui Capacete 82 dias Rank prata Magulha em Natal aqui Antigo já É... O colete balístico É isso aí, rapaziada Kit Granada que dá bem pouquinho Vamos ficar sem Kit Granada É isso aí, rapaziada Esse aqui foi Eu comprando minha VIP, mostrando um pouco da minha conta Falou E...